O DETRAN, em parceria com a Polícia Militar e a Maria da Penha, na manhã desta sexta-feira, realizaram o pit-stop da Semana da Mulher para a conscientização contra a violência doméstica. O DETRAN trabalha com as campanhas educativas para redução de acidentes de trânsito. Pelas pesquisas, pela estatística do município que nós temos lá já, aconteceu mais acidentes de trânsito com os homens do que as mulheres. As mulheres são mais cautelosas. Sempre tem que acreditar, mulher no volante, perigostão, mas é tudo mentira isso, porque mulher no volante é direção segura. As mulheres foram recebidas com uma bela lembrança para se sentirem especiais. A Patrulha Maria da Penha hoje trabalha em Rolim de Moura para auxiliar as medidas protetivas. Quando a mulher sofre algum tipo de agressão, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, ela faz um registro de ocorrência na delegacia e pede a medida. Essa medida, o pedido é encaminhado ao judiciário e de pronto a juíza expede e já encaminha para nós, para a Polícia Militar. A partir do momento que a gente recebe essas medidas protetivas, nós vamos na casa da vítima. O nosso contato é apenas com a vítima, para verificar o cumprimento dessas medidas, evitando a reincidência, é que o agressor volte na residência para praticar um novo ato contra a mulher. Tem a questão psicológica, quando o homem agride verbalmente, ele xinga, ele ameaça, tudo isso é uma agressão. Se ele se apodera de algum bem da mulher, é uma agressão física também. Então, as mulheres, o que a gente pede é que elas não se calem, não se deixem ser agredidas, e que elas deixem de ser vítimas delas mesmas. Porque quando a mulher, ela continua naquele ciclo, ela se permite ficar naquele ciclo, ela está se vitimizando. E a gente acredita que nós podemos mais. Então, a gente não precisa, só faça a denúncia que nós estaremos aí para estar auxiliando.